O que é o Sábio Mateus? 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 Obrigado por assistir e se inscreva no canal. Quando você está jogando, você pode usar um balanço e um tubo para você. Olá, eu sou o Kashiwa Reisor do Unoki Fumiyah. Eu vou te mostrar para o meu tempo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o primeiro número 4? O que é o primeiro número 4? O primeiro número 4? Eu tenho uma medalha de tremer. Eu vou mostrar o meu trabalho, o meu trabalho é o meu trabalho. Música Esse é o arroz que é o arroz que não é fácil, e é muito fácil, e é muito fácil, e é muito fácil, e é muito fácil. Hoje, o oficial de fiegui dandism, é uma pessoa que não é muito importante. Vocês também podem usar o arroz que não é muito fácil. E agora eu vou te mostrar para vocês. Obrigada. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Segura! Minoi! Hoje eu vou fazer o treino de casa. Primeiro, o treino de futebol de futebol. O treino de futebol de futebol. O treino de futebol. O treino de futebol de futebol e accomplishments. Hoje é o treino de futebol de futebol. Tem várias notificativa de futebol. O treino de futebol secretary de futebol do futebol. Ai... O que é? Ai... 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 Ok é... Ai... Agora, vamos fazer o corpo de novo. O que é? Ai... 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 Não acertou. Como assim. Agora vamos fazer o treino. Vamos lá. 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 Vamos lá.